Mais uma história com um final Mais um coração partido Um novo fim do amor normal Parece um choro sem sentido Não há razão pra te escrever Perdi a razão encontrar você E as minhas palavras se misturam No mar de falsas canções E te dizer que amor não sentir É mentir pra mim E mesmo que seja melhor assim Te dizer não posso negar Que eu quero voltar Eu sempre quis, nunca precisa Te dizer que desde quando você se foi Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde que eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vou te recuperar Mais uma chance pra mostrar que eu mudei Você diz que É só de amor que eu sei falar Mal sabes que Se eu soubesse eu tentaria te ligar Pra dizer que amor não sentir É mentir pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso negar Que eu quero voltar Eu sempre quis, nunca precisar Nunca precisar Nunca precisar Nunca precisar Não consigo ver onde que eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vou te recuperar Se perdendo eu crescer Te perdendo eu cresci Tanto que eu não sei Se eu quero mais te encontrar Te perdendo eu cresci Tanto que eu não sei Se eu quero mais te encontrar Te perdendo eu crescer tanto que eu não sei Se eu quero mais te encontrar Te perdendo eu crescer tanto Se eu quero mais te encontrar Se eu quero mais te encontrar